Janaína, colorida, feita... Ih, errei. Janaína, colorida, feita o céu. Gente, bem-vindos a mais um Cinecubo e hoje eu tô aqui com Tereza Duque Estrada. Vou ler uma frase pra vocês, vamos lá. E é assim que a gente abre o Cinecubo de hoje, falando da Janaína, colorida, feita o céu, da direção de Babi Baracho, roteiro. André Santos, Babi Baracho e Johanjin. Tem 15 minutos e 28 segundos. Cinecubo de hoje. E aí 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 Eu acho que é interessante, ela traz essa coisa da desconstrução desse conceito, dessa ideia. Porque ao se marcar, ela começa a se sentir alguém, uma identidade. Ela começa a ir atrás de uma identidade. É quase como se os pedaços fossem parte daquele todo. De alguma forma completassem ela para ela entender quem ela é naquele dia. Exatamente. Tem um poema que diz isso, que é a parte sem o todo. Vou te procurar, o todo sem a parte não é o todo, o todo sem... É uma metafísica. Corte para a pesquisa do poema. O todo sem a parte não é o todo. Tereza, o mais legal da história toda, eu acho que é essa brincadeira com o lúdico. E na verdade são filmes como esse que estão trazendo questionamentos para a sociedade mesmo. Porque aquilo ali poderia de fato ser um personagem que existe. Porque a gente vê muita gente nua na rua, né? Mas ao mesmo tempo, ele dá uma liberdade para a gente entender como a gente quiser. Sim. Eu acho que isso que é o interessante do universo lúdico, né? E é isso que constrói a gente também. Que eu acho que tem tudo a ver com o filme, né? Que é essa identidade, essa singularidade. Ou fazer parte de um todo, né? Como é que faz isso? Eu achei tão interessante quando ela falou que ela... Ela fala no filme que ela se despe da roupa e ela se despe do medo. Ela não tem mais medo nem de morrer porque ela já não tem medo de perdas. Eu acho que é um filme que fala da liberdade de todo esse caos de estereótipos tecnológicos. Porque se você para para pensar, ela abre mão da tecnologia também. No momento que não tem telefone, não tem afone, não tem nada. Tudo bem que o filme é um pouco atemporal. Mas ele te abre margens para interpretar dessa forma também. E ela abre mão do que é hoje a ponte para a sociedade de consumo. Não é à toa que ela fala no final. Viaduto é brinquedo que o homem inventou para fingir que o carro voa. São essas máscaras sociais que esse personagem traz e que ela se liberta disso de uma forma linda. Sim, exatamente. Minha carne previamente retalhada afasta qualquer lógica de contato. Isso causa um incômodo em todo mundo, né? Porque aquela mulher nua andando pela rua. E como que a relação que a gente tem com o nosso corpo, a nossa sexualidade, como assim, está um triscamente ligado um a outro na nossa cultura, né? E é só um corpo, né? É só mais um corpo no meio de tantos outros. E que tem que ser respeitado. A gente vem falando muito aqui sobre esse respeito ao corpo do outro. O respeito da escolha, o respeito da identidade. É muito legal saber que a gente pode estar aqui discutindo via Cinecubo, via um canal independente. Essas questões, porque... E o cinema independente está trazendo isso cada vez mais e mais. As pessoas se identificam com isso. Se identificam com esses personagens que te abrem margens para o questionamento. Eu vou pegar o primeiro navio que estiver indo para a Finlândia. Vou pegar meu pai pelos cabelos e jogar ele nu na neve. Essa relação que ainda tem... A gente ainda tem que melhorar muito isso. Nós, latino-americanos, talvez por isso, temos uma relação muito de desejo, né? Com o corpo de pecado, de... A gente vê uma cena de nudez, seja ao vivo, seja na televisão, no cinema. E a gente fica envergonhado ainda. É uma hipocrisia. Sim, isso é uma coisa tão natural, né? Isso que gera vida. A gente não nasce com roupa, né? E as redes sociais têm questionado muito isso. Quantos de vocês aí já não foram bloqueados pelos nudes que andaram mandando e postando nas redes sociais? Eu acho que o filme fala um pouco disso. Da liberdade do corpo. A gente tem que parar com essa hipocrisia, gente. Pelo amor de Deus. Sabe? Todo mundo nasceu pelado. Todo mundo anda pelado. É tudo. E aí, na hora que... É muito louco, porque... Eu não acredito que seja o nosso público que está assistindo. Pelo menos não boa parte dele. Ou a sua grande maioria esmagadora. É... A hipocrisia toda que reina aí. Os caras... É no carnaval, quando a mulher é exposta, né? Ah, uma coisa que você falou interessante. No carnaval, aqui no Rio de Janeiro, mais mulheres estão saindo sem camisa. Eu achei isso tão interessante. Eu acho ótimo. Por que a mulher não pode sair sem camisa? Num calor do caralho que faz aqui no Rio de Janeiro. É verdade. Qual o problema? Mostrar o peitinho. Não tem problema nenhum, né, Tereza? Mostra aí. Corta. Gente, é isso. Assistam Janaína Colorida, Feito Céu. Hoje eu tive o prazer de estar aqui com a minha grande amiga, Tereza Duque Estrada. Então... É ótimo. Adorei. Siga o nosso Cubo, é gratuito, é só dar play. Diz que eu vou ficar pelada. Tira tudo. Tchau. Tchau.